Jade possui um tabuleiro 6x6 e 12 peças em formato de L, como na figura. Cada peça cobre 3 quadradinhos do tabuleiro. Ela coloca as peças no tabuleiro sem sobreposição. Aqui nós temos a imagem dessa peça. Agora, o item A nos diz que Jade já colocou algumas peças no tabuleiro abaixo. Termine de colocar as peças que faltam, cobrindo todas as casas do tabuleiro. Ou seja, aqui nós temos essas 5 pecinhas e a gente tem todos esses espaços aqui. E a nossa ideia é tentar cobrir todas as casas. Portanto, nós temos que tentar observar sempre uma maneira de deixar casas livres. Veja aqui, o formato dessa peça, que é um formato de L, faz com que eu sempre precise deixar para conseguir colocar outra peça aqui, pelo menos um espaço aqui. Por exemplo, se eu pegar a peça e colocar aqui, e aí eu vou fechar essa peça aqui, por exemplo, se eu fizer isso, não vai dar certo para eu fazer o parecimento do tabuleiro, porque vai ficar esse espaço aqui com dois quadradinhos, um do lado do outro. Portanto, eu sempre tenho que deixar um quadrado livre aqui para conseguir encaixar outro L aqui. Portanto, ao invés de colocar aqui a nossa peça, eu posso colocar ela assim, por exemplo, porque aí eu não fecho aqui. E aqui embaixo, o mesmo princípio vai valer. Se eu fizer isso aqui, ou ao contrário, por exemplo, eu fecho esses seis quadradinhos e bloqueio esses dois últimos. Portanto, eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui em cima espelhado. Colocar uma peça L aqui e colocar outra peça em forma de L aqui. Agora, vamos tentar complementar o que falta. Aqui eu tenho uma peça aqui que eu posso enfiar aqui L para fechar esses aqui. Aí aqui, sobrou aqui que eu posso colocar esse L. E por último, eu posso fechar aqui com essa outra peça. Portanto, esta aqui é uma maneira de terminar de colocar as peças nesse tabuleiro, de modo que nenhuma casa fique vazia. Item B. Jade colocou duas peças no tabuleiro, como na figura. Coloque mais quatro peças nesse tabuleiro, de modo que seja impossível colocar uma sétima peça. No item A, nós já observamos, fizemos o raciocínio de que, quando a gente coloca uma peça em forma de L, inclusive aqui já tem um desenho desse jeito que está aqui, esta peça aqui está bloqueando essas duas casinhas aqui. Eu não posso colocar a nossa peça em forma de L para aparecer esses dois quadradinhos, no máximo um. Se eu fizesse isso aqui, eu apareceria um, mas eu não poderia aparecer os dois. Assim, veja que essa configuração que está aqui, ela faz com que esses dois detalhes aqui bloqueiem esses dois cantos aqui. Então, eu vou tentar repetir essa configuração para bloquear esses outros cantos aqui. Vou fazer então, pegar essa peça aqui, colocar aqui, essa aqui. Eu estou repetindo essa configuração aqui e vou colocar aqui também. O que acontece? Eu acabei de adicionar quatro peças, o que o enunciado quis. E olha só, como essas duas peças aqui já bloqueiam esse espaço aqui, essas duas peças desse segundo, essas duas linhas aqui também vão bloquear esse pedaço aqui. E essas duas peças aqui vão bloquear esse pedaço aqui. E aqui é a mesma coisa, esses aqui vão estar tudo bloqueados. E aqui no meio, vai sobrar esses pedacinhos aqui, que não cabem uma peça em forma de L. Portanto, com esta configuração que foi feita aqui, eu não consigo mais colocar nenhuma peça. Nem a sétima, nem a oitava, nem nenhuma peça. E eu completei com mais quatro peças. Então, esta é a maneira de resolver esse item aqui. Item C. Explique por quê. Qualquer que seja a maneira que ZAD coloque cinco peças no tabuleiro, sempre será possível colocar mais uma. Para resolver essa questão, vamos utilizar como exemplo o que nós fizemos no item A, que nós tínhamos um tabuleiro com cinco peças. E aí, esse tabuleiro, obviamente, a gente consegue completar ele com todas as peças, porque o item A mostra que isso é possível. Mas vamos utilizá-lo como base para o nosso raciocínio. O que acontece é que o tabuleiro total, veja que ele tem seis quadradinhos aqui, e ele tem seis quadradinhos aqui. Ou seja, ele tem seis vezes seis, 36 quadradinhos no total. Cada peça em forma de L ocupa quantos quadradinhos? Ocupa um, dois, três quadradinhos. Portanto, cinco peças do tabuleiro vão ocupar cinco vezes três, que é quinze quadradinhos. Portanto, se eu coloco cinco peças, quinze quadradinhos estão ocupados, vão sobrar vinte e um quadradinhos. Agora observe que, para eu bloquear, para eu impedir que seja possível colocar mais uma peça, o que acontece? Eu precisaria obter uma formação igual a do item B, não é? Quando a gente tinha uma formação desse tipo, a gente criou dois quadradinhos, um do lado do outro aqui, e isso bloqueia a colocação de outras peças. A figura mostra o tabuleiro de um jogo em que o participante começa na casa zero. Em cada jogada, ele lança um dado com faixas numeradas de 1 a 6, e anda o número de casas indicadas pelo dado. Quando, em uma jogada, ele termina em uma das casas especiais em amarelo, ele vai imediatamente para a casa apontada pela seta. Por exemplo, se na primeira jogada o participante obtém um 5, ele vai parar na casa 13. Então, aqui a figura tem o desenho desse tabuleiro, e vemos que há três casas especiais em amarelo. Como o enunciado diz, a casa 5, por causa da seta, leva para a casa 13. A casa 11, que está em amarelo, quando a jogada cai nessa casa, o jogador volta para a casa 3. E, quando o jogador atinge a casa 19, segundo a seta, ele tem que retornar para a casa 12. Observe aqui que, dessas três casas especiais, apenas a casa 5 avança no tabuleiro. A casa 11 retorna 8 posições, e a casa 19 retorna 7 posições. Ou seja, apenas a casa 5 é boa para chegar até o final do jogo, já que a 19 e a 11 vão retornar. Vamos aos itens. Item A. Se em suas três primeiras jogadas o participante obtiver 6, 5 e 2, em que casa ele vai parar? Bom, aqui vemos que, para esse tabuleiro, basta seguir os números que o dado forneceu. Vejamos. Primeiramente, o jogador obteve o número 6. Então, partindo da casa 0, ele vai contar 6 casas, então, obviamente, ele vai parar na casa 6. Estando aqui na casa 6, agora ele vai andar 5 casas, pois obteve, no segundo número do dado, o número 5. Então, como ele estava no 6, mais 5, ele vai parar na casa 11. Só que a casa 11 é uma casa especial, é a casa amarela. Então, por causa das regras dadas no enunciado, ele vai voltar à posição indicada na seta, que é a casa 3. Ou seja, se obter o número 5, ele vai chegar na casa 11, e a casa 11 retorna à casa 3. E, por último, ele obteve 2 no dado quando jogou a terceira vez. Então, ele está na casa 3, ao andar 2, ele vai parar na casa 5. Mas, de novo, a casa 5 é uma casa amarela, que é uma casa especial. Então, agora ele vai para a posição indicada na seta, que é a posição 13. E essa é a posição final. Ou seja, se nessas três primeiras jogadas ele obtiver essa sequência, ele vai parar na casa 13. Observe aqui que, coincidentemente, apesar de haver todas essas movimentações por conta das casas especiais, você poderia simplesmente somar o número das casas, que seria 6 mais 5 mais 2, e também obteria 13, apesar de que esse método de resolver estaria errado, já que desconsideraria essas regras especiais sobre as casas amarelas. Mas, por coincidência, acaba sendo o mesmo valor. Ou seja, levando em consideração as regras do jogo, obteremos a posição final do jogador na casa 13. Vamos agora ao próximo item. Item B. Descreva uma maneira de chegar à casa 25 em apenas 4 jogadas. A casa 25 está aqui indicada com outra cor, que é a casa que nós queremos chegar. Para chegar nessa casa, nós lembramos que o dado tem os números variando de 1 até 6. Assim, a jogada máxima que você pode obter é o número 6. Mas observe que se você obtiver 6 nas 4 jogadas, então você terá andado no total 6 vezes 4, que corresponde a 24. Então, você irá parar da casa 0 até a casa 24, e será impossível obter a casa 25. Dessa forma, nós precisamos obrigatoriamente utilizar uma das casas amarelas especiais no jogo para tentar cumprir o nosso objetivo. Assim, partindo da casa 0, como das 3 casas especiais, a casa 19 e a casa 11, são ruins para a gente, já que elas fazem a gente voltar 7 e 8 casas respectivamente, temos que chegar na casa 5. Assim, partindo da casa 0, para chegar na casa 5, que nos ajuda a avançar até a casa 13, a primeira jogada, se a gente quiser chegar à casa 25, obrigatoriamente é obter 5 no dado. Vamos pensar agora em nossa segunda jogada. Ao chegar na casa 13, falta apenas 12 para chegar à casa 25. E agora, como falta apenas 12, e nós temos ainda 3 jogadas disponíveis, temos várias possibilidades para fazer isso. Mas, ainda precisamos tomar um cuidado. A casa 19 é uma casa especial, e essa casa, como dito, retorna 7. Se, na segunda jogada, ao chegar à casa 13, o jogador obtiver 6, ele vai de 13 mais 6 para a casa 19, ou seja, ele retornará para a casa 12. Só que da casa 12 até a casa 25, vão faltar 13 valores. E, como dado, só pode ter o número máximo 6, ele chegará no máximo na casa 12, mais 12, 24. E não conseguirá chegar na casa 25. Portanto, na segunda jogada, ele não pode fazer o número 6. Assim, qualquer outro valor, ele vai conseguir fazer esse objetivo. Então, suponhamos que ele obteve, por exemplo, 5 na segunda jogada. Ele não pode obter 6, mas 5 ele pode. Se ele obtiver 5, ele vai chegar da casa 13 até a casa 18. E agora que ele está na casa 18, faltam duas jogadas, e resta a ele 7 pontos para atingir a casa 25. Assim, tomando cuidado para não chegar na casa 19, ou seja, na terceira jogada não podemos obter 1, quaisquer outras combinações das duas jogadas, contanto que a terceira jogada não seja 1, vai fazer com que nós cheguemos ao 25. Então, por exemplo, aqui, podemos na terceira jogada obter 2 números de dado, que aí o nosso jogador irá para a casa de número 20. Em sequência, para chegar na casa 25, resta a quarta jogada o dado apresentar o número 5. Assim, uma possibilidade de chegar à casa 25 em apenas 4 jogadas é fazer 5 na primeira jogada, 5 na segunda jogada, 2 na terceira jogada e 5 na quarta jogada. Iremos, primeiro, da casa 0 a casa 5, que leva para a casa 13 na primeira jogada, na segunda jogada de 13 até a casa 18, para a terceira jogada a casa 18 até a casa 20, e a quarta jogada a casa 20 a casa 25. Lembra aqui que existem várias possibilidades a partir dessa segunda jogada. A primeira jogada, obrigatoriamente, precisa ser 5, mas a segunda jogada não pode ser 6, e aí a terceira jogada está condicionada a segunda, e aí a quarta jogada fica relativamente livre. Então, há várias possibilidades aqui para chegar à casa 25 em apenas 4 jogadas. Vamos agora ao item C. Explique por que é impossível chegar à casa 25 em apenas 3 jogadas. Bom, o item B nos mostrou que é possível, sim, chegar à casa 25 com 4 jogadas. Inclusive, exploramos também a possibilidade que nós temos várias opções para lograr esse objetivo. Então, vamos aqui analisar por que com 3 jogadas não é possível chegar à casa 25. Observe que, como discutido, a primeira jogada, obrigatoriamente, teria de ser uma jogada no 5 no dado, porque aí nós vamos nos aproveitar da regra da casa amarela especial e iríamos direto para a casa 13, o que já seria literalmente meio caminho andado. Então, chegamos na casa 13. Agora que chegamos na casa 13, resta-nos 25 menos 13, que corresponde a 12 casas. Mas, restando 12 jogadas, perdão, restando 12 casas, nós precisamos obter, então, no dado, 2 vezes o 6. Bom, se nós pegarmos o dado 2 vezes e obtivermos 2, 6, nós vamos andar 12 casas no total. Então, chegaremos à casa 25. Ah, então, quer dizer que o enunciado está errado? Precisamos tomar um pouco de cuidado. Por quê? Observe, se o dado na segunda jogada... Bom, na primeira jogada nós chegamos do 5 até o 13. Se, no segundo dado, nós obtivermos o número 6, nós iremos parar na casa 13 mais 6, que é a casa 19. Só que a casa 19 é uma casa especial amarela, e ela faz com que a gente retorne à casa 12. E aí, da casa 12 para a casa 25, não teremos como, em apenas uma jogada, obter o número necessário, que seria de 13, já que o dado só vai até 6. Ou seja, quando no segundo dado nós obtemos 6, na verdade, ao invés de ir para a casa 19, nós retornamos para a casa 12, saímos da casa 13 para a casa 12. E assim, fica impossível nós chegarmos até a casa 25 nessa última jogada. Como a única opção, começando do 0 para chegar ao 25, é obrigatoriamente passando por essa casa especial, não tem essa primeira jogada que, obrigatoriamente, para maximizar a nossa chance de vitória, tem que ser a jogada 5, então concluímos que é impossível chegar à casa 25 em apenas 3 jogadas. Com 4 jogadas, há várias opções, como mostrado no item B. E isso aqui finaliza a resolução desta questão. E aí E aí